A TV Lega ...minutos para falar sobre as propostas de governo. A ordem das entrevistas foi definida por disponibilidade de agenda fornecida pelas respectivas coordenações de campanha. As entrevistas serão conduzidas pelo colega jornalista Saulo Bernardo, que já está com a gente aqui. Saulo, bom trabalho para você. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Hoje a gente conversa com o candidato Renato do Samaritano, que inclusive encerra essa rodada de entrevistas no Balanço Geral. Ele já está aqui comigo no estúdio da TV Leste. O candidato, primeiramente, o senhor terá apenas dois minutos, tempo cronometrado e vai aparecer para o senhor sempre na regressiva no televisor para que o senhor possa administrar o tempo de suas respostas. As duas primeiras perguntas são, quem é Renato do Samaritano e como o senhor se define? Renato do Samaritano vem de uma família de nove irmãos e comecei a minha vida aqui em Valadares há 63 anos trabalhando. Trabalhei como engraxate, trabalhei como entregador de jornal, estudei na escola pública e também ao mesmo tempo eu fiz o curso técnico de patologia clínica e depois fiz engenharia com recursos próprios, pagando uma faculdade no MIT, que foi transformado na Univado. E também eu estou há bastante tempo construindo uma obra social em Governador Valadares. Então o Renato é um trabalhador que sempre voltou o seu olhar para o empreendedorismo, fazendo aqui em Valadares e lançando aqui três empresas que foram construídas por nós, o Imeste, o Biosesp e também o Farreiras Valente. Mas construí uma obra comunitária e essa obra comunitária que foi o que mais me atraiu para o serviço na área da saúde. Então o Renato é um trabalhador da área da saúde que fez três cursos superiores na área de gestão, gestão hospitalar, segurança do paciente e humanização. Então eu trabalho com saúde há muitos anos e faço isso com muita honra e com muito prazer. 45 segundos ainda, candidato? Ah bom, tem mais 45 segundos, então vou aproveitar para dizer que eu tenho um projeto importante para a nossa cidade, na área da saúde, porque fomos nós que trouxemos aqui o primeiro curso, o primeiro tratamento de Oncologia Infantil e também o curso de Patologia Clínica na época que eu fui professor durante 14 anos no Colégio Prebiteriano. Eu tenho três filhos, tenho o Rodrigo, a Poliana e o Davi, a minha esposa também é professora, a Carmen Cleia e nós lecionamos durante muito tempo no Colégio Presbiteriano de Governador Valadares. Sempre dedicando a educação e a saúde e fazendo com que as pessoas pudessem beneficiar do nosso trabalho e do nosso entusiasmo. Candidato, a gente passa agora para a próxima etapa da entrevista de 10 minutos, também tempo cronometrado. Aparece a regressiva na tela para o senhor administrar as respostas. O senhor começou então falando sobre a saúde, terminou essa primeira etapa, eu começo perguntando ao senhor, caso seja eleito, como o senhor vai trabalhar na área da saúde? Olha, a saúde já estou trabalhando há 38 anos e posso dizer com toda a segurança que saúde é a nossa missão, a missão de cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas você tem que entender de saúde. Eu trouxe para o governador Valadares o tratamento do câncer em 1992. Depois nós fomos ampliando esse complexo hospitalar, inclusive o terreno que nos foi doado para a construção do hospital São Montano era um morro, um morro que ninguém conseguia ter acesso. Era chamado Morro dos Cabritos. Mas eu olhei para aquele morro e vi nele que ali poderia ser construído o maior complexo hospitalar. E ele foi bem maior do que eu pensei, não, foi do tamanho exato, mas ele está crescendo cada vez mais. Ali nós temos 1.400 colaboradores, nós temos ali cerca de 321 médicos, mas eu quero cuidar dos postos de saúde. Eu quero fazer entrega de medicamentos em casa, daqueles medicamentos de uso contínuo, como por exemplo para diabetes, para hipertensão, para tratamento do coração, para tuberculose, para também a questão da rancelíase. E esses remédios serão entregues em casa, porque o agente de comunidade de saúde, ao entregar a medicação, vai pedir de volta a caixa do remédio que ele usou no mês anterior, para ver se realmente ele tomou o remédio. E aí nós vamos controlar essa questão de entrega do medicamento. A pessoa idosa não vai precisar mais do posto de saúde para poder buscar a sua receita. Nós também vamos investir pesado na área da especialidade. Aliás, nós teremos um caminhão de especialidade com serviço de mamografia, para prevenção do câncer de mama. Teremos também o serviço de, nesse caminhão de um consultório médico, e também teremos lá o serviço de oftalmologia, para fazer exame de vista. Aliás, esse caminhão já está rodando, mas nós teremos ele mais frequente na nossa cidade, prestando esse serviço. Candidato, a proposta do senhor para a educação. Educação, ela é importante em nossa cidade, principalmente na faixa de 0 a 5 anos. Nós temos deficiência de número de vagas na creche, mas nós vamos implantar o serviço de creche até as 17 horas. As mães já me solicitaram isso. E nós vamos fazer. Eu vou fazer que a creche funcione até as 17 horas. E também, pela primeira vez, teremos uma creche noturna, pelo menos uma, para aquele profissional que trabalha como enfermeiro, como técnico de enfermagem, aquela trabalhadora à noite também. Então, nós teremos também a creche noturna. Aliás, a educação hoje vai muito bem em Valadares. Valadares ganhou o primeiro lugar na classificação em Minas Gerais, como uma das melhores escolas da quinta série. Então, nós estamos felizes e vamos ampliar esse serviço, tanto na área de inclusão digital, como também na questão das crianças que precisam de um cuidado todo especial. Candidato, infraestrutura. Infraestrutura, nós temos que trabalhar com a estação de tratamento de esgoto. Uma cidade que tem estação de tratamento de esgoto, ela vai deixar de poluir o nosso rio, que é a fonte da nossa vida. Nós também vamos trabalhar a questão que precisa ser trabalhada com urgência, é a questão de pavimentação de ruas. Esse programa que a Prefeitura lançou, que a cidade deve ser 100% pavimentada, nós vamos continuar com esse trabalho também. Isso é muito importante, eliminar os buracos da rua. Isso nós vamos dar sequência a esse trabalho. Uma coisa muito importante na infraestrutura é a água. A água que nós tomamos. Nós sabemos que essa água está sendo buscada em outro rio, próximo aqui do Rio Doce, Mas nós precisamos viabilizar, de fato, essa questão da água também em governador Valadares. Candidato, geração de emprego. Nós temos que investir primeiro no emprego quando tem o menor aprendiz. O menor aprendiz, ele vai ser treinado e preparado para poder estar desenvolvendo o seu trabalho futuramente. E nós não podemos esquecer do Senac, do Seste, que vão ajudar nessa qualificação profissional. A pessoa vai ter uma melhor renda se ele for qualificado. Eu fui professor de curso técnico e sei da importância do curso técnico. Então nós vamos também, além de termos esse apoio dessas iniciativas, de associativas que prestam serviço ao comércio e à indústria, nós também vamos lançar um curso profissionalizante conforme a demanda em Valadares. Hoje nós temos muitas vagas, mas não temos a qualificação. É pedreiro, é servente, é técnico em informática e assim por diante. Nós vamos fazer com que Valadares qualifique para que o nosso jovem tenha o emprego aqui mesmo em governador Valadares. Candidato, agora o tema é mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um tema muito importante e que nós devemos estar atentos a ele. Veja, eu pretendo construir uma ponte, uma segunda ponte ligando do lado da Abituruna até do lado do Colégio Presbiteriano, ali perto de São Tarcísio. Essa ponte vai melhorar bastante o acesso para quem tem que atravessar a ponte do São Raimundo. Essa ponte ali tem mais ou menos 312 metros de extensão. Nós também vamos construir uma avenida que já está no projeto, beirando o Colégio Presbiteriano e o Filadélfia, até sair lá no bairro São Pedro. A mobilidade urbana também implica em pavimentação de rua. A mobilidade urbana implica no transporte coletivo. O que nós vamos fazer no transporte coletivo? Nós vamos exigir que haja ar-condicionado no transporte coletivo. O calor, como é Valadares, sem ar-condicionado, é impossível. Nós também vamos fazer com que as passagens hoje, que tem um recurso que o próprio município também ajuda nesse valor, nós vamos continuar com esse programa, pagando parte da passagem para aliviar o bolso da pessoa que anda de ônibus. Então nós vamos melhorar as linhas também. Vamos exigir da empresa, fiscalizar a empresa, para que ela renove a sua frota de 5 em 5 anos. Candidato, quase 4 minutos para as considerações finais. Eu disse aqui no início que eu sou o Renato do Samaritano. Por que eu tenho esse nome, Renato do Samaritano? É porque eu trabalhei 38 anos construindo esse complexo hospitalar. E eu sei cuidar da saúde. Eu sei fazer com que a saúde funcione melhor. Por exemplo, nós vamos construir a segunda unidade do hospital samaritano, ali perto do mercado. Enquanto o Estado está lutando para fazer o seu hospital, ele está ainda a passos lentos. Mas agora, com nossa coligação de 12 partidos, com o deputado federal Euclid Pettersen, com o deputado estadual Enes Cândido, com o próprio governador nos apoiando, o Zema, o vice-governador. Então, nós, com certeza, temos condições políticas de agilizar esse hospital regional. Ele é muito necessário em governo do Voladares. E nós faremos isso. Vamos fazer com que esse hospital funcione. Nós vamos melhorar também o hospital municipal, que inclusive começou já uma reforma lá. Essa reforma é muito importante. Nós vamos dar sequência nessa reforma. Além disso, nós vamos dedicar também o nosso trabalho na área das especialidades médicas. As pessoas desejam fazer uma consulta especializada e muitas vezes elas não conseguem. Mas no nosso governo terá essa consulta especializada. Eu sei como fazer. Eu vou fazer. Porque fazendo sempre da melhor maneira possível. Eu acredito que a formação que me foi conferida na PUC Minas Gerais, como pós-graduado em gestão hospitalar, em segurança do paciente e humanização, nós vamos fazer com que isso funcione. E quero aproveitar essa oportunidade para pedir o seu voto. Eu preciso do seu voto. Se você quer uma saúde melhor, se você quer uma saúde, uma educação melhor, uma mobilidade urbana melhor, vote comigo. Vote no DES. O DES quer o seu voto. Eu preciso do seu voto. Com ele, nós vamos transformar e melhorar muito a qualidade de vida dos nossos moradores. Muito obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe a todos. Um minuto e meio ainda, candidato. Olha só, que coisa boa. Tem mais um minuto e meio, eu posso falar mais alguma coisa importante. Veja, quando eu comecei a minha vida profissional, eu pensei exatamente na nossa cidade. A cidade que eu moro e trabalho há muitos anos. E essa cidade aqui tem me dado as condições para eu oferecer um bom serviço à comunidade. E esse serviço continua. Eu, quando falei aqui que nós vamos inaugurar o segundo hospital samaritano ali perto do mercado, dá uma passadinha lá na Bárbara Eleodora 1370 e veja aquele prédio já erguido, já pronto para funcionar e já está funcionando com diversos serviços lá de imagem, ressonância magnética. Nós não tínhamos ressonância magnética pelo SUS e agora temos. E veja o SUS, 75% depende do SUS. Por isso que eu quero investir muito na saúde. A saúde terá o meu foco e ela precisa ser vista e ele precisa ter todo o cuidado com ela. E cuidar da saúde é comigo. Eu nasci para cuidar das pessoas. Cuidar da criança, cuidar do adulto, cuidar do jovem, cuidar da pessoa idosa. É assim que a gente faz política, cuidando das pessoas. Essa é a minha missão. e eu quero agradecer mais uma vez a você, eleitor que está me ouvindo. Me dê o seu voto. Vote no 10, vote na confiança, vote no progresso, vote na qualidade de vida. Muito obrigado. Ok, candidato. A gente encerra a entrevista com o senhor. Hoje, encerrando, então, a rodada de entrevistas, eu volto com você, Nico. E aí, eu volto com o senhor. 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 Obrigado.